Música Graças e paz meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui, Pastor Francisco Rocha aqui no canal do Youtube, para juntos estarmos buscando na Palavra de Deus direcionamentos buscando ensinamento para a nossa vida, para que possamos agradar a Deus em tudo que nós estamos fazendo vou deixar aí um abraço para você, Deus te abençoe, rica e abundantemente, é o desejo do meu coração, amém? Vamos ler na Palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 Diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, amém? Palavra aí para o nosso coração Eu quero dizer para você que existe uma coisa que todo cristão precisa fazer e é algo que vai fazer uma diferença enorme na vida dele Sabe o que é? A oração A oração é uma arma de guerra E existem inimigos da oração O cansaço, a reguiça, a pressa, o desânimo E é por isso que a Palavra aqui vem dizendo Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma Não andeis ansiosos É a palavra de ordem Para a sua vida no dia de hoje Não andeis ansiosos Mas fale com Deus através da oração Coloque diante de Deus os seus problemas Aquilo que está entristecendo você Coloque diante de Deus os seus sonhos E procure ter um relacionamento com Deus através da oração Falando com Ele sobre o que está acontecendo Conversando com Deus o tempo todo É importante você manter essa intimidade E é algo tão simples É algo que você não vai gastar dinheiro para isso Não precisa pagar psicólogos Não precisa tomar remédios caríssimos Tarja preta, nada disso Você pode, através da oração Buscando a Deus, através da oração Colocando diante de Deus todos os seus problemas Todas as suas tristezas Falando com Deus todos os dias Você vai ter melhora no seu dia a dia Deus vai falar com você Deus vai trazer cura para a sua alma Deus vai te dar ânimo Deus vai te dar estratégias Para que você possa lutar e vencer Creia na palavra Eu estou falando isso para você Porque a palavra de Deus Ela pode fazer a diferença na nossa vida Porque ela nos dá direções Ela nos ensina coisas que Nós não conseguimos encontrar em outros livros Existe muita coisa aí na mídia de autoajuda Agora, a ajuda do alto Somente através da palavra de Deus Um simples versículo Igual a esse que nós lemos De Filipenses 4, 6 Dizendo Coloque diante de Deus A sua ansiedade Através da oração Através da súplica Em ações de graças Sabe o que isso significa? É agradecendo Antes de receber Já confiando Acreditando Que Deus tem o melhor Para a sua vida Ande por fé Creia na palavra de Deus E eu tenho certeza Que a sua vida Vai mudar E você terá dias melhores Daqui para frente Eu te abençoo E que Deus te guarde Em todos os seus caminhos Amém? Receba essa palavra E eu quero Orar com você É momento de oração Vamos orar? Feche seus olhos Meu Deus e meu Pai Muito obrigado Por mais este momento Senhor Que nós passamos aqui Juntos Na Tua presença Que o Senhor possa estar Abençoando as nossas vidas Cada inscrito deste canal A essa pessoa Que está assistindo A esse vídeo Que essas pessoas Sejam tocadas Pelo poder de Deus Sejam abençoadas Curadas Saradas Para a glória Do Teu nome É assim que eu oro E eu oro Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Muito bom estar com você Então eu peço para você Se você ainda não se inscreveu Aqui no canal Se inscreva Deixe aí o seu like O seu gostei E compartilhe esse vídeo Deus te abençoe Rica e abundantemente Tudo bem Música 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 Música